Cuidado com o tropeço Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Para no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Para no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Cuidado com o tropeço Jesus ensinando no sermão da montanha Falou Muitas coisas para que pudéssemos estar seguindo Nos alertando acerca De caminhar uma segunda milha De perdoar De dar a outra face Quando lhe batem De um lado Oferecer a outra face Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Fora no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço 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 Se tua mão te faz tropeçar É melhor arrancar ela fora Fora no reino entrar Do que ser lançado fora Cuidado com o tropeço 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 Um tropeço Um tropeço Um tropeço